E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muito os estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Nesse vídeo nós vamos entender aí o que são os manômetros para poder montar aquelas equações de pressão utilizando esses elementos. Então eles são dispositivos que são utilizados para poder medir pressão. E aqui eu coloquei dois exemplos para vocês poderem entender como é que funciona e diferenciar as condições de cada um deles. Então o mais simples que existe aí é o piesômetro, que é esse cara aqui. Então no caso do piesômetro ele tem um tubo, um tubo de vidro ou de plástico que ele está acoplado aqui no reservatório e ele quer medir a pressão do líquido que por suposição ele está ocupando totalmente esse reservatório. Então ele tem ali um peso específico nesse líquido. Então lembrando que o que vai estar aí dentro é um líquido qualquer, um fluido qualquer, né? E ele tem lá um peso específico, que eu vou chamar aqui de gama, tá? Lembrando que gama é a massa específica vezes a gravidade. Então esse fluido aí está sendo empurrado pela pressão atmosférica que está aqui em cima. Então basta você fazer o quê? Basta você aplicar diretamente a equação para a pressão do ponto A. Então quem vai ser a pressão do ponto A? A pressão do ponto A vai ser, se você tem lá uma pressão atmosférica, é a pressão atmosférica, mais o gama desse fluido, vezes a altura dele. Então você consegue identificar aqui o valor da pressão do ponto A. Ele tem três problemas, esse piesômetro, né? O primeiro é que ele não consegue medir pressão negativa, porque não se forma uma coluna de líquido, né? Porque o ar pode penetrar no reservatório, criar um vácuo parcial aí. Além disso, ele não consegue medir pressões muito elevadas, justamente porque, dependendo do peso específico que você vai ter nesse líquido, a coluna, a altura dessa coluna, ela vai ser muito grande. Então isso daí inviabiliza o uso do piesômetro. E além disso, o terceiro problema que ele tem é a medição de pressão de gases, né? Justamente porque o gás vai escapar e aí não vai conseguir se formar uma coluna para poder medir. Então a ideia básica aí do piesômetro, você pode partir para uma ideia do manômetro de tubo em U, né? Porque aí com o manômetro de tubo em U, você pode eliminar aquela condição de ter uma coluna muito elevada, dependendo do fluido que você tem. E além disso, você colocar um fluido manométrico aqui. Geralmente o fluido manométrico que é utilizado é um fluido manométrico que é o mercúrio, que ele é pesado, né? Comparado com os outros fluidos. Então, utilizando aí o mercúrio, você pode formar o quê? Você pode ter aí um manômetro de tubo em U, conhecido como manômetro de tubo em U com líquido manométrico. E em cima disso, que você pode analisar aqui e entender para poder resolver os exercícios que aparecem aí. A pressão nesse ponto aqui, por ele estar na mesma linha de B, a pressão em A é igual à pressão em B. Você desce aqui o valor de uma coluna, que seria um valor de uma altura H2. Observa que aqui tem uma interface entre o fluido, que está em verde aqui, com o fluido manométrico, que seria o quê? Que seria o mercúrio, no caso. Ou pode ser qualquer outro fluido. Então, existe aqui uma diferença de dois fluidos, né? Aqui eu tenho um determinado fluido, aqui eu tenho um outro fluido, até encontrar a pressão atmosférica. Então, observa que aqui tem uma interface entre os dois. E eles estão o quê? Tanto o ponto C quanto o ponto D, eles estão no mesmo fluido. Então, eu posso montar uma equação manométrica partindo de B até chegar em C. Como aqui eu tenho o mesmo fluido, partindo da lei de Steving, eu vou ter o quê? A mesma pressão desse lado de cá. Então, eu posso falar que a pressão em C é a mesma pressão em D. E subindo aqui, eu vou atingir o quê? Eu vou atingir a pressão atmosférica. Então, a equação que eu posso montar a partir de A seria o quê? A pressão em A vai ser igual à pressão em B, certo? Então, poderia montar uma equação a partir de A. Então, a pressão em A está na mesma linha. Eu vou descer até chegar ao ponto C. Então, eu vou fazer o quê? Mais, eu vou chamar aquele fluido ali de fluido 1, gama 1, vezes essa altura H2. Eu cheguei aqui no ponto C. Então, eu cheguei aonde? Numa pressão do ponto C. Correndo na mesma linha, eu sei que a pressão no ponto C é a mesma pressão no ponto D. Se eu quiser agora subir, eu vou fazer o quê? Menos gama do fluido 2, ou gama do fluido manométrico, o que seja, vezes H1. Observa que aqui eu subtraí, porque eu subi a coluna. Então, toda vez que eu subi, eu subtraio. Toda vez que eu descer, eu somo. Então, eu subi aqui uma coluna H1, até encontrar quem? Até encontrar a pressão atmosférica. Então, aqui eu posso fazer que isso é igual à pressão atmosférica. Então, com isso, você consegue montar uma equação manométrica utilizando o tubo em U. Observa que aqui eu peguei apenas um pedaço para poder resolver e mostrar para vocês como é que chega nessa equação manométrica para ele. E eu vou resolver um exercício usando exatamente o quê? usando um diferencial, um manômetro diferencial para poder montar a equação de pressão. Isso eu apresento logo a seguir.